LALAIÁ Não definiu a jubada? Samba pra cá, samba pra cá Bate o tantã, bate a zapuma, bate o tambor Pro sertanejo, quilombola e trigo espetacular Pra quem é filho desse chão igual a mim Meu corpo faz a festa, solta a voz e o coração É garra e talento, é camisa e devoção Irmã na palma da mão que eu quero ver Nosso time mais forte com você Todo mundo ligado no Brasileirão Meu corpo faz a festa, solta a voz e o coração É garra e talento, camisa e devoção Irmã na palma da mão que eu quero ver Nosso time mais forte com você Premier FC transmitindo emoção Pé direita na bola, a batida! Só no Premier você tem todos os jogos do Retorno do Brasileirão Assine já! E olha onde a gente chegou Eu sou, país do futebol negou Até gringo sambou, tocou nem marégo Com minha pátria amada, idolatra, não salve a nossa nação E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração Entre house de boy, beck e viela Jogando bola dentro da favela Pro menor não tem coisa melhor E a menina que sonha em seu matriz de novela A rua é nossa e eu sei, fui dela Desde descalço gastando canela Hoje nós solto de toda São Paulo De nave do ano, tô na passarela Na chuva, no frio, no calor Do samba, no rap, tambor Vamos pro céu igual meu redentor Agradeço ao nosso senhor No flow, por onde a gente passa é show Fechou, e olha onde a gente chegou Eu sou, país do futebol negou Até gringo sambou, tocou nem marégo No flow, por onde a gente passa é show Fechou, e olha onde a gente chegou Eu sou, país do futebol negou Até gringo sambou, tocou nem marégo Poeira no boot, é cinza que chute Campão, barro na canela Maloqueiro, fute, talento é arte de chão Ouro de favela, imaginei Pique boy do charmes, voltei Estilo Charleston, pra fazer a quebrada cantar Nerva, é tipo MC Long Eu vim pelas taças, pois, raça foi Paz em dois, falido Onde foi choro, hoje tesouro E o coro grita, tá bonito Eu sou zona norte, fundão Swing de vagabundo Dos que venceu a desnutrição E hoje vai dominar o rado No flow, por onde a gente passa é show Fechou, e olha onde a gente chegou Eu sou, país do futebol negou Até gringo sambou, tocou nem marégo No flow, por onde a gente passa é show Fechou, e olha onde a gente chegou Eu sou, país do futebol negou Até gringo sambou, tocou nem marégo Isso mesmo Fala dor, passa mal, rapaz Fala dor, passa mal Fala dor, passa mal, rapaz Fala dor, passa mal, rapaz Fala dor, passa mal, rapaz Fala dor, passa mal, além de tóxica, é nocima Fala dor, passa mal, rapaz Fala vontade que eu nem me estresso Tô nem ligando na humilde, eu já nem te impeço Porque tu fala de mim mesmo, se eu não penso adora fala dos fracassos E cala com meu sucesso, eu sei que Enquanto um conto aumenta um ponto A tua língua afiada nunca me dá um desconto Desculpa, mas assim só vai arrumar um confronto Teu papo não é reto de tanta curva, eu já tô tonto Então ponto final, hoje acabou tua moral Se subir no morrão, o acerto vai passar mal No asfalto é igual, teu conceito tá normal Fala no ponte, só pra falar um monte na moral Teu papo de um set só serve pra alugar Nunca, muitas conversas serve para ajudar Não tem dó em semear, espalha, desporta Depois não adianta chorar e vim pedir misericórdia Porque eu sei que... Fala dor, passa mal, rapaz Fala dor, passa mal Tá achando que isso aqui é a casa da mãe Joana? Fala dor, passa mal, rapaz 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 Causada mal contada, palavra desregulada Conversa afiada, chega de mancada Falatório vale nada, nossa história tão mandada E sua mentira interpretada na roda é piada Mala da crise de nervo fala pelos cotovelo Cala boca de bueiro, mente arrepia os cabelos Chega, fala, gira, gesticula e faz gracinha Dá risada, mão no ombro e articula Pico em ganho nem que usasse Ele calcinha ainda apanha numa briga Faz fofocamente muito, escolhe o alvo e faz intriga E prejudica até quem se disser uma pessoa amiga Vê o espírito dos outros, esquece da própria barriga E poupa ninhos das antigas, logo um mordedor de fronha Vai geral, baixa a porrada no pinóquio sem vergonha Quebra o papo de cegonha Que ele treme, solta as frangas Vive de casa alugados Que tem mansão em Angra Mas que a mente na eris cresce, nem só cresce como sangra Fala dor, passa mal, rapaz Fala dor, passa mal Fala dor, passa mal, rapaz Fala dor, passa mal, rapaz Fala dor, passa mal, rapaz Fala dor, passa mal Fala dor, passa mal Fala dor, é o que tu é, mané Não adianta que eu já vi que eu menti pra mulher Fala dor, pela saco e beijoso tá mandado Gosta de atrasar os outros pra adiantar o próprio lado Lembro quando era faltado, desde pequeno era falado Então pra todos recalcaram um recado Muito obrigado, se não fosse esse o passado Eu não teria meu presente no futuro O cara tá duro, então tem com a tua língua nos dentes Inteligente é um servente que sempre anda pra frente Independentemente do coletivo de palestrante Que sobe no palante, cheio de alto-falante Pega no microfone, joga a seta na gente Ma-ah, ma-ah, porra, ma-ah, ma quem mandou? Cala a boca pra não gaguejar falar dor Quer falar da minha fumaça Que eu pago pra encher meu peito na moral Eu nunca vi falar, falar, falar Falar assim na boa Cuida da tua que eu cuido de mim Fela, fela É quando eu chamo você, meu D É porque eu sou o que você queria ser Mas tu não aguenta carregar minha dor Porque aonde eu ando, no andar falador Vai na macuga pra saber da minha vida Vai lá, joga no Google pra saber da minha vida Pouca mungunha e muito blá 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 Tu vê eu vindo dali, por favor, olha pra lá Lá, lá, lá Na cavadinha No sapatinho Tem que saber que snap-up o sujeito homem Só fala o meu nome Teu manto é meu nome Original reconhece os originais Por isso é que falador passa mal Rapaz Falou na Mas falaram que me falaram tanto Que hoje em dia só conhecendo ninguém Falou na Deixa fofoca pros vizinhos Deixa eles me queimarem Porque eu já nasci neguinho Falou na Mas fala tu Se poupou falar neguinho Vou te mandar tomar não Falou na Batória bala no alvo Tô na mira de quem fala Mas não deu corão no salmo Falou na Toma velha e calma Muito mais calma Falou na Falou na Fala tu Pé de barro mal falado igual curva de rio De diamante bruto que a própria rua pariu Da viela mais escura Do bico mais distante Brack de viatura Dependendo do semplante né tio E eu me encaixo nessa porcentagem Defendendo meu lado pau no gato sem massagem Antes fosse zoeira Quando eu passo tem tanta certeza Que eu vou roubar que só falta jogar carteira Logo fica em choque Loque que pipoque longe Larga os ok toque Outros explodem igual bola de poque Só que passa os paque Que nossos craques são pique, pique, paque Mas só falta destaque Se nós chegar de pirac Tic toque Como o tempo passou Aí máximo respeito A quem nos inspirou Vi meu sonho no lixo Mas não lamento Toque até lixo Vira arte na mão de quem tem talento E é dribla Passa Bate Gol Fibra Rassa Bate Gol Nascido pra atacar Se a defesa muscou Sinto muito É mais um que chorou Se liga aí Dribla Passa Bate Gol Bate Gol Nascido pra atacar Se a defesa muscou Sinto muito É mais um que chorou Falido Eu já nasci daqui Só dá pra melhorar Me diz onde tá escrito Proibido Arriscar Vagabundo Nenhum time treina Pra empatar Escalei minha dedicação Atacante titular O jogo é turibico Tenta se meter na pauta Desculpa Só que gandula Numa pita falta Grato a dona arte De se virar Barreiras eram pra impedir A gente achou que era pra derrubar Goste ou não goste Sagrado igual hoste A minha hoste Bola de meia Pra não se perder Tipo em lost Enquanto uns Se movimentam Tanto quanto um poste Eu corro Pra não virar banheiro de cachorro Maloca Maluco Chega pesado Meu trabalho é dar trabalho Pra quem quer me ver desempregado Muito obrigado a quem critica Não entende nosso jeito Nossa gira Vai ver se Freud explica aí Dribla, passa, bate, gol Fibra, raça, bate, gol Nascido pra atacar Se a defesa moscou Sinto muito É mais um que chorou Se liga aí Dribla, passa, bate, gol Fibra, raça, bate, gol Nascido pra atacar Se a defesa moscou Sinto muito É mais um que chorou Bota pra cá Disciplina no bagulho, por favor, hein